Boa tarde a todos. Tudo bem? Uma luta. Prazer e satisfação rever os colegas, as colegas, enfim, o pessoal que está aí desenvolvendo esse grande trabalho no Cresce São Paulo. Desejar muito sucesso a todos, agradecer pela presença e é sempre um momento muito importante pra todos nós a entrega dessas certidões, desses documentos que são tão importantes pra todos os colegas. É importante pra toda categoria. Cada vez que uma autoridade emite uma certidão dessa é a valorização do corretor de imóveis como um todo. e para o Cresce uma valorização da instituição e uma melhor visibilidade dos profissionais no mercado de trabalho. A nossa reunião era muito rápida, nós começamos exatamente no horário pré-determinado e vamos se encerrar o mais rápido possível. Eu queria aqui, mais uma vez, fazer um apelo aos colegas com relação àquele projeto de lei do deputado Fausto Pinato que retira do corretor a possibilidade de fazer avaliações de imóveis, deixando a atividade privativa para os engenheiros e arquitetos. E nós estamos bem melhor lá na pesquisa de opinião. Faltar aí o nosso vice-presidente, Gilberto Iog, chegando aí conosco. Seja bem-vindo, Gilberto. Nós estamos indo bem. Hoje nós estamos com 58%. A nossa conselheira Regina Busnello também está aí. Seja bem-vinda, conselheira. Nós estamos com 58% e os engenheiros estão com 42%. Então, nós ultrapassamos bem, mas só que nós precisamos tentar chegar aí pelo menos 80%, para deixar claro para os parlamentares lá em Brasília que o projeto precisa ser retirado. E quero, vou até pedir para o Silvio colocar aí no chat a enquete, o link da enquete, se vocês puderem copiar esse link e guardar aí no seu arquivo e passe aí para os seus familiares, os amigos, funcionários, porque não é só corretor que pode votar. É um projeto de lei que está no Congresso Nacional, portanto, qualquer brasileiro pode entrar lá e votar. E se vocês pedirem para os amigos e familiares votarem, nós vamos conseguir aumentar essa diferença, que é o que estamos precisando. No mês de janeiro, nós vamos desencadear uma grande campanha para poder dar maior celeridade, mas se vocês já puderem, junto aos seus amigos e familiares ir providenciando, que eles possam votar, tem que entrar lá e votar, só totalmente contra o projeto. Aí pronto. E eu pedi também para colocar aí no chat o e-mail do deputado, do deputado Fausto Pinar, e é importante que vocês mandem um e-mail para ele e pedindo que ele retire o projeto, que o projeto é prejudicial para a nossa categoria e não tratá-lo de maneira indelicada nem agressiva, de maneira nenhuma. Apenas dizer, pregada, deputado, seu projeto de lei vai prejudicar a minha renda, eu vou ficar impossibilitado de fazer avaliações. Então, gostaria que o senhor repensasse nisso e retirasse esse projeto para que nós possamos continuar a exercer nossa função. Sempre vivemos em paz com engenheiros e arquitetos, porque agora nós teríamos que sermos e o corretor pede para a esposa mandar também um e-mail para o deputado dizendo, olha, deputado, meu marido é corretor e o senhor está com um projeto de lei tentando impedir que ele possa exercer atividade de avaliação, não faça isso, o senhor vai trazer problema para a nossa família, porque o dinheiro que a gente ganha vem daí. E a colega que for casada peça para o marido mandar um e-mail lá para o deputado, deputado, minha esposa é corretora, nós sustentamos a casa aqui com os recursos que ela traz para casa e se o senhor insistir nesse projeto nós vamos perder esse recurso, não tem cabimento. E se todo mundo fizer isso, é claro que esse deputado vai tirar esse projeto de lá. Então fica aí esse pedido, se puderem colaborar, é claro que vai ser muito útil para todos nós. Quero dizer para vocês, ontem eu estive no município de Itanhaém, assinei mais um convênio lá de avaliação, então é mais um município que está compondo aí o nosso quadro e já temos outros municípios que estamos concluindo esse processo do convênio com o CRES. Tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês, eu vou pedir para que seja colocado na tela os certificados que serão entregues, vou aqui mencionar o nome do colega para que fique registrado e vou até sugerir o colega que tiver interesse, eu gostaria que todos fizessem um print da tela com o o seu certificado para que você possa colocar no Facebook, Instagram e divulgar, né, o trabalho está sendo feito e para que todos vejam, né, que você recebeu uma certidão de um órgão público por uma avaliação que você fez. Isso valoriza não só você mesmo como toda a categoria dos corretores de imóveis. Tá bom? Eu vou pedir ao Felipe, então, que comece aí por gentileza, Felipe. Agora tem que estar atento, né, porque é rápido. Vamos lá. Agnaldo da Silva Sebastião, certificado, está recebendo aí a certidão da Prefeitura de Vinhedo. André Sensim está recebendo a certidão da Ordem dos Músicos do Brasil e também do Tribunal de Contas. E a aparecida Rosimeire Camilo de Peta também recebendo a certidão do Tribunal de Contas. O Carlos Alberto Galvão, que é o nosso delegado do Cresta em Jundiaí, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. O Carlos César dos Santos, recebendo a certidão da Prefeitura de Itu. São várias, por sinal, né? O Celino Rodrigues Coelho, também recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. Cláudio Alves da Silva, recebendo a certidão da Prefeitura de Arassatuba. Cláudio Luiz Cotas Azevedo, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. Cláudio Manuel Tavares Ferreira, também da Prefeitura de Vinhedo. Várias, por sinal. Cleido Santos Silva, recebendo do Tribunal de Contas. Daniel Augusto Rosignoli Silva, recebendo do Ministério Público de São Paulo. Daniele Alves Vitorino, recebendo a certidão da Prefeitura Municipal de Tatuí. Denise Marra Rocha, recebendo da Prefeitura de Vinhedo. Edson Garcia Valadares Oliveira, recebendo da Prefeitura de Itu. Vários, por sinal. Eduardo Afonso Mota Pascoal, recebendo a certidão da Ordem dos Músicos do Brasil. Eliana da Silva Franco Grangeiro, recebendo a certidão da Prefeitura Municipal de Aracatuba. Elmer, opa, Elmer Eizuki Eizuki Shinzato, da Prefeitura Municipal de Aracatuba. Recebendo também, opa, passou, é da Prefeitura Municipal de Aracatuba, da Secretaria da Saúde. Emerson Soares Gonçalves, da Prefeitura Municipal de Tatuí. Eurivaldo Cassiano Trindade Melo, recebendo da Prefeitura de Vinhedo. Vários, Fábio Luiz Passeri, recebendo também da Prefeitura de Vinhedo. Flávio Cinzato Rigache, recebendo da Câmara da Prefeitura Municipal de Aracatuba. Gabriel Chucidi, recebendo do Tribunal de Contas. Gabriel Chucidi, recebendo também da Ordem dos Músicos do Brasil. O nosso vice-presidente Gilberto Iog, recebendo do Tribunal de Contas. Gilson Constâncio Júnior, recebendo do Conselho Regional do Cremesp. O Erino Razo Neto, recebendo do Tribunal de Contas. Hildo Júnior Salina Ramos de Oliveira, recebendo da Prefeitura Municipal de Aracatuba. Isabel Cristina Cristofoletti, recebendo a certidão da Ordem dos Músicos do Brasil. Ivair Sebastião Rodrigues, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. Ivan Marcelo Real Tardelli, recebendo a certidão do Cremesp. Ival Kaoui, recebendo do Ministério Público de São Paulo e também da Prefeitura de Itatui. Isaías Bittencourt Dias Sobrinho, nosso delegado de Aracatuba, recebendo lá da Prefeitura de Aracatuba. Jaqueline Pontes Campo Correia, recebendo certidão da Prefeitura de Vinhedo. Janaína Souza Germano de Lemes, recebendo também da Prefeitura de Vinhedo. João Batista Correia, recebendo da Prefeitura de Boituva. Vários, hein, João? José Lúcio Cabral, recebendo do Tribunal de Justiça, é isso? Aqui eu preciso colocar o óxido, ficou muito pequenininha aqui o logotipo. A Secretaria da Administração e Abastecimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Jorge Lopes Marques, recebendo da Prefeitura de Itu. É vários também. José Carlos Grotti, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. José Carlos Nascimento, recebendo também da Prefeitura de Vinhedo. José Carlos Teixeira, recebendo da Prefeitura de Arassatuba. José Zendil Sanches Mendes, recebendo a certidão da Prefeitura de Itu. E várias. José Manuel dos Santos Ferreira, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. José Roberto de Souza Meireles, recebendo a certidão do Ministério da Ordem dos Músicos do Brasil. e também do Tribunal de Contas. Juliana Débora dos Santos Silva, recebendo a certidão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Juliana Antônio de Oliveira, recebendo a certidão da Prefeitura de Itatui. Leandro de Luca, recebendo a certidão do CEMESP. Leonete Vandeira da Silva, recebendo a certidão da Prefeitura de Itu. Várias, né? Marcelino Alves Sátiro, recebendo a certidão do CEMESP. Marcos Luiz de Souza Correia, recebendo a certidão do CEMESP. Maria Antônia Garcia, também recebendo aqui da Ordem dos Músicos do Brasil. Maria Regina de Castro Brusnero, a nossa conselheira, recebendo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Maurício da Costa Ribeiro, também recebendo do Tribunal de Contas. Michel Alberto Zangeronimo, recebendo a certidão da Prefeitura de Boituva. Michele de Freitas Gobato, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. Miguel Barbosa da Silva, recebendo a certidão do Ministério Público de São Paulo. Milton da Silva Júnior, recebendo a certidão do Ministério Público de São Paulo e também da Prefeitura de Itatuí. Moisés Salvate Júnior, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. Várias. Natalino Amâncio de Souza, recebendo a certidão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Paulo César de Paiva Vilas Boas, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. Várias. Reginaldo Vendramini, recebendo também a certidão da Prefeitura de Vinhedo. Roberta Toco Sapovicis Hermann, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. Rodrigo Aparecido de Paula, recebendo também a certidão da Prefeitura de Vinhedo. Ronaldo Bergamo, recebendo a certidão da Prefeitura de Aracatuba. E várias lá de Aracatuba. Roque Mendes de Peta, recebendo a certidão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desculpe, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Samuel Rusne, recebendo a certidão no Ministério Público de São Paulo. E também da Prefeitura de Tatuí. Selene de Souza Santos, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. Silva Cirota Simeone, recebendo a certidão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sônia Margarida Jorge Raad, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. Várias. Valmir Sebastião Galo, recebendo também da Prefeitura de Vinhedo. Vera Lígia Pavão Pimentel Oeste Ferreira, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. E o Quio Cussano, recebendo a certidão da Prefeitura de Vinhedo. Zenaide de Macedo, recebendo a certidão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, e aí encerramos. Uma salva de palmas para todos. Muito sucesso. Se alguém aí não conseguiu fazer o print da tela, avisa que eu peço para o Felipe colocar de volta aí na tela para fazer o print para vocês colocarem no Facebook. Obrigado. E eu pergunto ao nosso vice-presidente Gilberto Iogio, gostaria de fazer uso da palavra, Gilberto? Não, a nossa conselheira gostaria de se manifestar, Regina? Não? Agora, a Sílvia fez sinal com a mão, quer falar, Sílvia? Não? Então, hoje, rei no silêncio, hein? Ah, vamos lá. o Arteandro levantou a mão, por favor. Abre o microfone, não? Aí. Eu estava com um problema aqui quando estava ouvindo o senhor, aí disse que eu tinha levantado a mão, que aí não estava nem aparecendo o chat, nada, mas estou muito contente por estar participando dessa polenidade. Muito bom, em referência da minha idade, eu e o Celino. parabéns. 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 Muito bom. Zé Roberto, quer falar? Representando aqui, Jundiaí. o senhor Fábio levantou a mão, presidente. Bom, enquanto o Zé Roberto está tentando desbloquear o microfone, vamos passar a palavra para o Fábio, você vai tentando aí, Zé Roberto, desbloquear o microfone. Boa tarde a todos. Oi, presidente, tudo bem? Tudo ótimo. Já estivemos juntos essa semana de manhã, né? Pois é. Não, dá uma sugestão, acho que seria bacana para essa classe avaliador nosso, que é o último dia 13, agora foi comemorado o dia do engenheiro avaliador de imóvel. Deixa eu dar uma sugestão para a gente criar o dia do corretor avaliador de imóvel para essa classe. Vamos fazer dia de Natal? Pode ser. Comemoramos tudo junto? Vou comemorar uma coisa só, né? Não, mas olha, você deu uma boa ideia, vamos pesquisar aí, vamos ver os fatos relacionados que possam ter essa vertente aí. É, o dia 13 agora comemorou o engenheiro avaliador vou jogar o pacote lá no colo do presidente do Fence, né? Porque aí todo o Brasil vai querer dar o pitaco. Então, vamos ver, de repente, né? Fica a sugestão. Maravilha. Zé, Roberto? Natal, bom ano novo para todo mundo aí, obrigado. Obrigado igualmente. Boa tarde a todo mundo. Tive um pouco de dificuldade aqui, mas consegui. Qual é a ligação do deputado para desqualificar o nosso trabalho como avaliador? Olha, eu não faço ideia, viu? Para mim, eu vou dizer sinceramente, né? Político, ele vive de fazer favor e tal. Deve ter um grupo de engenheiros lá do IBAP, deve ter ido nele, e pediu para ele fazer o projeto e ele fez, sem saber que estava prejudicando um montão de gente, né? Aí, quando fui lá e falei com ele, eu acho que ele já estava comprometido com o pessoal, levei um substitutivo que nós produzimos aqui, ele se comprometeu a apresentar o substitutivo, mas, vencido o período, ele não apresentou. Então, nós começamos a votar contra o projeto dele, né? Mas, enfim, eu acho que ele, pessoalmente, não tem nada. Para mim, ele que foi induzido a um erro. Então, o importante é a gente demovê-lo dessa ideia, acho que se todo mundo mandar e-mail, ele vai retirar, porque ele vai ver que o prejuízo político é grande. e com um detalhe, né? Na hora que ele vê que ele foi enganado, que não explicaram direito, então, ele vai querer sair fora, eu acredito, para poder recuperar a imagem dele junto a nós, corretores. E pelo banho que a gente está dando lá na pesquisa, né? Então, vai ficar muito contundente, né? Perfeito. Agora, o importante é todo mundo escrever, e isso daí é que gera efeito. lá, né? Perfeito. Obrigado. Obrigado. Bom, o Silvio colocou aí o número do projeto, está aí no chat, o link está no chat, o e-mail do deputado. Eu vou pedir, Silvio, coloca aí meu telefone celular, quem não tiver o celular, anota, e esse meu celular, ele é o WhatsApp também. Agora, eu sou muito mais eficiente no e-mail, eu ponho o e-mail também, porque o e-mail eu respondo diariamente. O WhatsApp eu convido, eu consulto a cada dois, três dias, porque aquilo é muita coisa, tem que dispor muito tempo. Então, e tem muitos grupos, mistura tudo, o WhatsApp não tem uma lógica de organização, né, nas mensagens. Então, eu consulto muito pouco, mas o e-mail, diariamente, eu estou aqui várias vezes por dia. André, quer falar? Presidente, boa tarde aí, boa tarde a todos. Só corroborando aí com a colocação do senhor, eu também me manifestei nesse sentido lá com relação ao projeto, ele pode ter sido até enganado, ludibriado, talvez ele não tenha nem visto um laudo de um engenheiro, que eles são todos baseados em operadores do mercado imobiliário. Sim. Então, talvez ele não tenha nem visto um laudo na vida. Não sei nem qual é a formação dele, na verdade, eu esqueci de verificar, mas eu baseio aí toda a minha fundamentação nesse sentido, que ele, no mínimo, ele é controverso. Então, se os corretores, eles se posicionarem no sentido de não fornecer informações para os engenheiros e arquitetos, eles não têm como fundamentar o laudo deles dentro das normas da BNT. Sim. Você mandou um e-mail para ele? E-mail, não. Agora que o senhor está comentando, eu vou mandar um e-mail para reforçar a minha fundamentação dentro dos comentários que eles proporcionam lá dentro do site da Câmara. Perfeito. Mas, boa sugestão do senhor, vou mandar. Posso mandar nesses termos para ele, presidente? Claro, claro, lógico. Eu acho que ele que ele tenha, pelo menos, o interesse de ver um laudo de um engenheiro ou de um arquiteto, qual é a fundamentação dentro da BNT. Perfeito. Obrigado, presidente. Depois eu queria até aproveitando a oportunidade de apresentar uma outra sugestão, se o senhor me permite, com relação ao CNJ. Não sei qual seria o canal ideal para apresentar para o senhor, para o Cresce e até para o Cofesse. Não sei qual é a relação institucional que o Cofesse tem junto ao CNJ. Não, é boa. Eu mesmo fui o representante do Cofesse, do CNJ, durante vários anos. Eu sempre tive um relacionamento muito bom. Fiz palestras para o CNJ, pedido da ministra Eliana Calmon, que era presidente do CNJ. Fiz palestras nos cinco tribunais federais, regionais, de todo o Brasil, para os desembargadores, juízes, falando sobre fiscalização profissional e dívida ativa dos conselhos de fiscalização. Temos um bom relacionamento. Você pode mandar por e-mail e a gente se comunica. Perfeito. É sobre a atuação dos... Só concluindo, presidente, desculpa tomar o tempo de todos, dos colegas, com relação à atuação nos tribunais, enquanto auxiliares da justiça. Os leiloeiros, eles venceram um processo com relação a isso, para encerrar, impedir a atuação do oficial de justiça, enquanto leiloeiro. E, da mesma forma, eu entendo que o oficial de justiça não tem capacitação técnica para atuar enquanto avaliador e como, vamos dizer, perito, um auxiliar da justiça, principalmente para avaliação de imóveis. Então, tem toda uma fundamentação e, por analogia, a gente não pode dizer que é uma causa ganha, mas eu acho que é uma questão que o CNJ vai ser sensível e, com essa decisão, ela vai irradiar para todos os tribunais, não só os estaduais, federais, enfim. Eu vou encaminhar para o senhor, então, o e-mail da presidência. Muito bom. Para o e-mail da presidência? Pode ser. Está aí no chat agora o e-mail da presidência. É só copiar e colar. Perfeito. Agradeço a oportunidade. Uma boa tarde e boas festas a todos. Obrigado. Tudo de bom. Tudo de bom. Para nós. Obrigado. Um abraço. Roque. Sou eu, presidente. Quero dar um abraço grande a todos. Espero poder revê-los todos o ano que vem com muita saúde, com muita paz. Desejo boas festas, está bom? Para todos os nossos colegas. Saudades de todos. Mais alguém? Celino? Está fechado o microfone, hein, Celino? É verdade. Está aí. Tudo bom. Um abraço a todos vocês. Feliz Natal, Ano Novo. Denise, bom te ver aqui. Né, Denise? Agradeço as avaliações que eu fiz ali de Vinhedo, com a viatura do Cresce. Foi excelente o atendimento. Deu tudo certo. Graças a Deus. Um abraço a todos. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Obrigado igualmente. Um abraço, viu? Mais alguém quer se manifestar? Bem, então, não havendo mais quem queira se manifestar, meus amigos, vamos lá por encerrada a nossa solenidade. Um forte abraço para todos vocês. Um Feliz Natal, próspero ano novo, caso a gente não se encontre mais. e vamos trabalhar aí para começar 2022 com o pé direito, com bastante gás, bastante energia, bastante força e vamos fazer crescer a nossa profissão, o nosso mercado de trabalho, tá bom? Um abraço para todo mundo. Sucesso, viu? Um abraço.